Música O Grupo Especial de Fronteiro, o GFRON, em continuidade com a Operação Horus Vigia no combate aos crimes praticados na região da fronteira, incluindo o crime de tráfico de drogas na fronteira do estado de Mato Grosso com o país vizinho Bolívia Duas equipes do GFRON, durante patrulhamento ostensivo pela região denominada Roça Velha na cidade de Porto Esperidião, os policiais avistaram dois suspeitos andando na região da mata Os policiais realizaram a abordagem nesses suspeitos, no qual foram constatados em posse dos suspeitos 35 tabletes de substância análoga a cloridrato de cocaína Já com outro suspeito, cinco tabletes de substância análoga à pasta base Diante dos fatos, os dois suspeitos, juntamente com os materiais ilícitos apreendidos foram encaminhados para a DEFRON, Delegacia Especial de Fronteira em Cáceres para as providências cabíveis Os suspeitos responderão pelo crime de tráfico de drogas Como resultado da ação policial do GFRON, tirou de circulação no âmbito da criminalidade um total avaliado em entorpecentes no valor de R$ 962 mil Portanto, mais uma ação do GFRON em continuidade à Operação Horas Vigia no combate aos crimes de tráfico de drogas na região da fronteira Sous-titrage Société Radio-Canada A CIDADE NO BRASIL